As vezes, tipo assim, eu queria entender também um pouco se é possível entender isso, a questão do estudo de falar assim, cara, por que que essa produção isso que a gente vai colocar é estratégico vai funcionar, porque as vezes também tem aquela coisa, não, isso aqui é muito legal vamos botar dentro da plataforma e não é o que a galera quer ver, é legal, é bem produzido mas como encontrar o produto que a galera quer ver se fosse fácil identificar o produto, nós não tínhamos a maior parte dos estúdios na falência e a quantidade deles que já fecharam e tudo mais a gente tem, a gente, obviamente é muito data driven e nós tentamos transformar tudo em dados, tudo aquilo que aprendemos para trás de consumo dos nossos clientes mas depois há um detalhezinho que é o elemento artístico, a gente até podia ter apostado nos anéis de poder e ser a aposta teoricamente correta e depois ser um produto que não é bom e não funcionou porque não é bom são duas coisas diferentes, que é é o conteúdo, é o gênero é o tipo de conteúdo e depois é o ser um produto bom e um produto mal todos nós já lançamos coisas boas e coisas más porque a curva do do produto bom é sempre tipo, é baixo investimento o público gostou pra caramba, você fala assim, caramba, é aqui vou investir pra caramba e vou fazer as próximas temporadas normalmente tem, mas vamos ver todos os estudos e todos os grandes serviços acabam por ter apostas umas maiores que outras no nosso caso eu diria que nós temos vamos ver, a plataforma hoje não é pequena portanto ela gera uma, enfim, um volume de receita que é relativamente sólido vou tentar, vou me controlar, não vou dar nenhum número não quero saber o que é que eu posso ver vai ficar tranquilo vamos perguntar assim quantas grandes apostas nós já fizemos para trás, nós já tivemos algumas grandes séries tivemos o The Boys mas reconhecemos que não tem o mesmo investimento não tem o mesmo investimento então assim, lugar já falamos do The Boys que eu adoro, é uma das minhas séries favoritas vamos imaginar que o Sr. dos Anéis dava errado honestamente é assim vamos ver, seria um problema? Seria, claro porque realmente o investimento é massivo mas, primeiro, o risco é relativamente pequeno que ele errado nunca daria ele poderia não correr brilhantemente mas é assim temos dados suficientes no mercado sobre os fãs de Tolkien sobre o sucesso dos filmes Lord of the Rings sobre o gosto no mundo inteiro Brasil em particular by the way sobre tudo o que é fantasia então assim é muito era preciso fazer muito mau trabalho para fazer uma coisa que não corresse bem a diferença será entre correr bem correr muito bem ou correr espetacular estamos muito satisfeitos nesta hora do campeonato ainda 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 tem muito para correr mas os resultados iniciais são muito bons mas se fossem só bons mudaria a nossa vida isto é teraria um problema grave ao Prime Video? talvez não vamos ser honestos e nós não fazemos uma aposta destas todos os anos a gente tem alguns grandes lançamentos daqui para a frente tem outras grandes apostas talvez não desta dimensão reconheço este caso é um caso muito particular e pretende realmente ser um game changer na percepção na forma como o consumidor final no mundo inteiro olha e entende o Prime Video então esta aposta é um pouquinho fora do normal mas tem muito dado muito dado não é uma aposta no escuro mas assim como que foi para vocês até agora assim o lançamento o que vocês sentem assim porque foi barulhento foi realmente incrível o lançamento hoje record etc tudo é record tudo foi retornos assim para vocês eu peço imensa desculpa eu venho de empresas onde eu dava todos os dados e agora tenho que ter um cuidado imenso não pode dizer nada não há dúvida fala tudo mas posso dizer uma coisa que é todas as métricas em todas as métricas batemos record ponto tão simples quanto isso bom então é isso é um bom caminho qualquer dado que tiver na internet eles batem a gente tem uma performance muito aceitável de muitas outras séries e muitos outros conteúdos foi o melhor a gente publicou dois números um é da Nielsen que deu foi mais de um bilhão de minutos vistos nos Estados Unidos numa semana única série que passou um bilhão semana passada a primeira semana é referente à primeira semana eles dão os dados com muito atraso e nós revelámos que no primeiro dia tivemos 25 milhões de streamers caraca no primeiro dia 25 milhões é um número bom não é nem gigante não é nem gigante de lá para cá vos confesso que a curva 25 milhões tá ali né evoluiu evoluiu surpreendeu não porque cara são 200 milhões cara de pessoas começou com 25 e com o passar do tempo lembra que o primeiro dia o primeiro dia não é nem o fim dos manhã é sexta-feira né nossa depois foi sábado e domingo depois foi sábado e domingo e nos Estados Unidos foi feriado segunda-feira né e você tem que pensar assim você assiste que dia eu assisto sexta-feira você assiste sexta-feira não é que eu não consigo segurar teve um dia que eu assisti no domingo que a casa caiu tá numa agenda mas olha só eu tava no Rock in Rio assistindo o show do Green Day e pensando assim cara o que será que aconteceu quem será que é o homem meteoro tá ligado eu tava tipo caraca eu quero saber cara eu vou fazer uma eu vou entregar uma coisa na sexta-feira eu não aguento chegar em casa pra ver eu assisto na hora do almoço eu tenho que almoçar em casa e eu tenho que assistir na hora do almoço desculpa mas eu não consigo eu não consigo esperar aí vacilou aí vacilou aí vacilou aí vacilou eu paro pratinho lá vou comendo até um pouquinho mais devagar aí vacilou primo ó cinquenta minutinhos ali mas tudo bem mas assim tá liberado porque a net poder cara porque eu não porque senão eu não ia conseguir trabalhar entendeu eu ia ficar cansado tá a perdoar mas nenhum de vocês é fã de verem beans porque a gente recebe muita informação de cliente e vê depois o comportamento mesmo quando lança séries episódicas semana a semana tem uma galera grande relevante que prefere controlar-se esperar pelo fim e ver tudo uma vez isso aí é legal a galera ir comentando também eu não me seguro nunca se você prefere às vezes guardo dois ou três episódios pra ver mas não mais que isso não mais que isso legal a galera comentar se você prefere ver tudo quando acaba você espera a temporada acabar ou você vai no sofrimento do semana após semana cara porque assim ó teve que eu prefiro ver eu gosto de ir no sofrimento cara teve um episódio falando sobre The Boys teve um episódio que o Tiago falou cara que eu fiquei quase não sofrimento na TV eu falei como assim acabou aqui para me dá mais sacode semana a semana é difícil me explica um pouco do racional como negócio assim como negócio me parece fazer o sentido você lançar semanalmente você mantém o engajamento você mantém a hype por mais tempo pessoas conversando episódio episódio influenciadores tem um próprio marketing boca a boca e tal só que por outro lado você também tem um risco porque por exemplo eu estou acompanhando muito de perto de poder e eu sou fã então tem episódio que eu puta amei esse daqui não gostei disso e tal então você também tem um lado negativo revoltado revoltado cara aquela treta que era para rolar agora vai ficar no próximo episódio então você também se expõe por um lado porque tem gente que às vezes fala cara não gostei disso não vou nem mais acompanhar assim qual que é a lógica de negócios vamos lá primeiro ou é conteúdo que é realmente relevante e que tem está construído para ter ganchos muito fortes a cada episódio ou o risco é absolutamente maior e ainda assim como vocês próprios já comentaram não dá para ter um gancho perfeito em todo o episódio um é maior outro é menor se é uma série que não tem esse gancho não adianta e o cliente ainda gosta de binge aliás o que é binge binge ver os episódios todos seguidos tudo seguido você faz o mal para a saúde você vira a madrugada inteira direto eu sou esse cara quando eu terminar eu vou me arrepender de ter assistido tudo semanalmente mas pode rever outra vez pode rever outra vez fazer uma maratona é tipo quem não jogou Zelda e eu falo assim cara como eu queria estar na sua pele para poder jogar de novo desde o começo entendeu você estraga tem aquela experiência você estraga um dia inteiro e uma madrugada porque você vai estraga não estraga não aproveita é maravilhoso só que você vai olhar não você vai olhar você fala assim caramba é 5 horas da manhã vou trabalhar amanhã não tomei banho ainda não jantei não tomei banho PRminha são Obrigado.